Música No mês de dezembro teremos uma programação especial nos domingos. Confira nossa agenda. No dia 9, o coral infantil apresentará o musical O Sonho das Três Árvores. No dia 16, o coral adulto apresenta a cantata É Natal. No dia 23 de dezembro teremos um madrigal com culto especial realizando o projeto Jesus com Jazz. Nesse mês de dezembro venha estar com a gente e convide seus amigos. Música Neste ano a Borda vai oferecer a venda de pratos típicos de Natal. É uma variedade grande para você escolher e aproveitar o Natal em família sem ficar o dia inteiro na cozinha. Faça sua reserva e retire no dia 24 o seu prato pronto e decorado sem sujar o seu fogão. Procure hoje mesmo o Chef Tolote e garanta o seu pedido. Toda verba será destinada para o projeto transbordar. Fala galera, esse é mais um de carona Campos JB 2019. Eu sou o Felipe. Eu sou a Natalha. E a gente segue nessa trilha aí de convidar uma galera para dar uma volta com a gente e conversar um pouquinho sobre acampamento. Vai, 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 vai. Um, dois, três. Hoje o nosso convidado não é ninguém mais e menos que o Matheus Duarte. Aêêêêê. Prazeres. Matheus, fala um pouquinho para a gente qual é a sua experiência com acampamento. São as melhores do Sirius. Gosto muito, para mim é a data mais esperada do ano. E é muito bom, eu não perco por nada. Gosto demais, faço de tudo para ir. E esse acampamento de 2018 foi o seu primeiro, né? Com o JB, com jovens. O que você achou? Eu achei que é uma vibe totalmente diferente. Os assuntos são diferentes, as pessoas, tipo a idade, mas é da hora porque você cresce e amadurece, né? Nas amizades e no encontro com Deus, muda bastante, assim, a visão. Legal. Se você pudesse deixar um recado para a galera que está na dúvida, não sabe bem se vai ou não, ainda está com alguns receios, alguma coisa assim, o que você diria? Eu diria para ir, porque é a melhor coisa do mundo. É tipo, o melhor investimento e é muito bom e tenho certeza que as pessoas vão gostar porque, pelo menos para mim, é a data mais esperada do ano. E eu estou muito ansioso para 2019. Legal, todos estamos. É isso aí, galera. Se você já fez a sua inscrição, fica ligado que você pode ser o próximo convidado para dar uma volta com a gente. Se você ainda não fez, não sabe o que está perdendo, corre lá e faça a sua inscrição no link. Valeu? Falou. No dia 31 de dezembro, venha celebrar conosco. Teremos uma deliciosa ceia de ano novo preparada pelo chefe Tolotti e sua equipe. O cardápio será variado de pratos saborosos. Será um tempo de celebração e de relembrar o que Deus fez no ano de 2018. O valor é R$ 50,00 por pessoa, crianças até 10 anos não pagam e de 11 a 13 anos pagam meia. Reserve hoje mesmo o seu convite com o chefe Tolotti nas saídas. As vagas são limitadas. As vagas examples,. As vagas são limitadas. As vagas são limitadas. As vagas são limitadas. As vagas são limitadas. Sobe a jogo. As vagas são limitadas. As vagas são limitadas. Soba a seguir. As vagas são limitadas. As vagas são limitadas. Então as vagas são limitadas. Sesântes e's não Forta Qas na área. Legenda Adriana Zanotto